Oi, Bárbara! É pra você, né, filha de sua farra? E gente, hoje eu vou andar com meus carrinhos! Mandeu! Viu, vizinha com minha mulher! Não é nada disso, não! Galerinha, deixa eu ver aqui falar pra vocês. Olha o que a gente tirou lá da garagem, olha a cor da minha mão. Dá uma olhada aqui, gente. Tanto de pó que tem na minha mão. Mostra a mãozinha aqui pra galerinha, filha. Aqui na nossa cidade, gente, não chove faz muito tempo. Sabe quantos dias faz que não chove aqui? Acho que faz uns 35 dias por aí que não chove aqui na nossa cidade. E os carrinhos da Pérola estavam ali, ó, tudo cheio de pó. E como faz muitos dias que não chovem aqui, filha, a gente vai ter que dar um prato com esses carrinhos aqui. Porque, gente, olhem bem esses carrinhos aqui, que é daqui a pouquinho, logo mais, até o final do ano. Né, filha? Já não vai ter tanto assim. Um, a gente já, né, já vai ter dado uma finalidade aqui. O outro também. Esse daqui é o último que a Pérola ganhou-se recentemente aqui. Essa Mercedes Azul, coisa mais linda. Que ela ama porque dá pra carregar ali, isso aqui. E o papai tem um projeto muito legal pra esse carrinho aí desse ano, viu? Tá vendo? A gente vai, vai colocar o som da minha campeonete. Daí você tá assim, ó. O negócio é animação, gente. Esse rosinha aqui também, né, teve alguns, né, filha? Que você também, a Pérola já deu um pra priminha dela, Elisa. Já deu um outro pra priminha Vitória, um pra priminha Luísa. E assim a gente vai fazendo com os carrinhos aí. A Pérola vai tendo, depois ela vai acabando de usar. Depois a gente vai dando pras pessoas aí que a gente conhece, pra quem precisa. Enfim, a gente vai ajudando, né, filha? Mas hoje a gente vai dar uns talentos nesse carrinho, ok, filha? Que essa daqui, galerinha, é a garagem 2023. 2022. Garage em 2022 da Pérola Reis. Tem a motinha também que ela ainda tá com um pouquinho de medo de andar, que é essa daqui. E essa daqui que ela anda muito bem, né? Porque a gente tem pouco pra carregar, tem que levar os carrinhos, tem que fazer tudo isso ainda hoje, galerinha. Então acompanha a gente aí que hoje vai ser muita diversão. Seis horas e meia depois. Vamos lá, então, Pérola. Vamos jogar aqui. Melho já tu. Pera aí, calma aí. Joga água assim de longe que a mamãe já tá tapando. Nossa, tá com muita toleira, filha. O vermelho também. Vermelho. O rosa. Olha o tanto de sujeito que tá saindo, filha. Misericórdia, tá muito sujo. Aí, enche aqui de água agora pra mãe. Aí a gente vai ter um pouquinho de detergente. Isso. Agora põe a mangueira no chão. Pega o paninho lá e vai esfregar de sabão. Chega esse sabão, o carrinho. Gente, como você é trabalhadora do meu carro, eu que vou lavar tudo. Bonito. Olha lá. Isso, garota. Vai ficar lindinho. Nossa, já lavou. Que rápido. Isso, é só a manguinha assim pra tirar o pó, ó. Olha o tanto de sujeira. Ali. Mãe, deixa ver as rodas. As rodas, deixa ver as rodas. Não, o pano na roda não. O mangueira na roda. Ó, lava o vermelho. O vermelho tá o chão também, hein. Pega bem o painel, o para-brisa. Força, isso, garota. Banco. Agora vem saguando. Nossa, tá limpinha. Mais ou menos. Agora o rosinho. Se pegar, mãe, tá bom. A mãe vai jogar só assim, ó, pra não estragar, gente. Porque não pode molhar muito. É, tá bom. O azul passa só o paninho. Tá bom? Não, se não é que a pera lava bem mesmo, gente. Mais ou menos. Aí sim, pera linha. Muito bom, filha. Tá tudo aí dentro, né? Mamãe limpei dentro pra você. Aí entra mais um. Chega aqui. Ah, não pode jogar. Aí, mamãe vai passar o pano pra tirar isso. Passa o paninho no azul, porque o azul também tá com pó. E na mocinha também. Deixa eu ajudar a pera olhinha agora. As rodas também estavam bem sujas, gente. Agora eu vou ajudar a pera. Porque a gente mostra pra vocês como que vai ficar isso. Alguns centímetros depois. Isso, agora a pera tá enxaguando, gente. Aê, filha. Tá parecendo mais uma chuva do que a mamangueira. Isso, agora o vermelho. Aê. A mocinha também tava precisando de uma lavagem em pera. Fazer o seguinte agora. Eu vou te ajudar. Gente, tcharam. Gente, a corrente já tá limpinha. Agora eu vou fazer um teste. Então, bora lá. Primeiro eu vou começar pela motinha, que é a minha primeira aqui da Maria. Então, vamos ver. Tá funcionando, tá funcionando. Obrigado. Volta, volta, volta. É, na subida, gente, ela não tá muito boa, não. A gente vai ter que dar uma olhada nisso. Acho que é porque tá sem bateria. Mas vai que a mãe vai te levar. Bom, mas a motinha tá ok. Vai, põe o pezinho pra cima. Vira. Vira. Sobe, 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 sobe. Vamos. Vamos colocar a motinha ali na grama. Motinha, ok. Passou no teste. Esse é o que você mais gosta. O que eu mais gosto é o que eu disse. Vai até ali, dá pra ver se tá funcionando na rede e a frente. Aê, até aqui, ó. Aprovado. Aprovado. Agora o próximo. Ah, que brabo. E aí, rapaz. E a Ré tá funcionando, filha? Vem a Ré agora. Ah, a Ré não tá funcionando, gente. Tem gente. Vem, gente. E para o Ré. Aprovado. Só uma coisa que tá funcionando aqui, a Ré. A gente tem que ver porque não tá funcionando. Agora o próximo é o Audi R8 conversível vermelho. Joga na parte. Então, seu pai xing, né? Sim. Xiii. 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 O que que ouve? Não consegue, né? Não? Ih, a música não funciona. E aí, reprovado. Eu acho que o problema desse carrinho, gente, é a... É falta de remédio. A gente tem que levar ele para trocar a bateria. Porque ele ficou muito tempo sem ligar. Então, o Audi R8, ó, você foi reprovado no teste. Pena. Agora o próximo é o Jeep. 4x4. Esse que aguenta todas as trilhas. Bom, galerinha, eu não vou reprovar esse Jeep aqui. Porque eu tenho certeza que ele só falta carregar na tomada. Eu tenho certeza. Aquele lá, eu sei que a bateria dele é meio fraquinha. Que às vezes tem que trocar. Mas esse daqui, esse é o primeiro carrinho que você teve, né, filha? Desde quando a Perola era bem bebezinha. O primeiro foi o carrinho rosa. Ah, é verdade. Mas é isso aí, meus amores. Essa aqui é a garagem 2022 da Perola Reis. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, filha? Então, perguntei se a galerinha gostou desse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, beijinho, crescendo o chão. Até o próximo vídeo. Tchau, até a garagem 2023. Fui. Tchau. E aí, gente, esqueci de falar de moto aqui. Peraí, deixa eu falar de moto. É, galerinha, essa motinha aqui, a Perola Reis, ainda não tem muita habilidade. Mas logo mais, logo menos, ela estará muito craque, ó. E vai voltar aqui e mostrar todas as habilidades pra vocês, né, filha? Então, hoje não vai ter test drive na motinha azul, tá bom, gente? Não, esqueci da motinha azul. É falta de remédio. É porque eu tenho um pouco de medo. De medo, né, filha? Mas que é bom. É porque ela corre tanto, tanto, que eu tenho certeza que eu tô saindo. É, mas logo, logo você vai estar boa, tá bom? Tá bom. Vamos treinar bastante. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vai, pode fechar a bangueira. Olha a senhora. Olha a senhora. Olha a senhora que... Vamos lá, olha a senhora. Oi! Transcrição e Legendas Pedro Negri